E agora nós vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Priscila Machado traz informações ao vivo de lá. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Foi anunciado agora há pouco pelo Palácio do Planalto o nome do novo ministro da Educação. Renato Janine Ribeiro é professor, doutor, titular de ética e filosofia política na Universidade de São Paulo. Ele é autor de 18 livros de filosofia política sobre cultura e sociedade brasileira, além de ensaios e publicações científicas. Ele foi presidente da Comissão de Cooperação Internacional da Universidade de São Paulo, também membro do Conselho Deliberativo do CNPq. Em 1998, ele foi condencorado com a Ordem Nacional do Mérito Científico. A posse do novo ministro da Educação será no dia 6 de abril. E também hoje foi anunciado o convite feito pela presidenta Dilma Rousseff para que o ex-deputado Edinho Silva assuma o cargo de ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A posse do novo ministro Edinho Silva será no dia 31 de março. Aline. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo.